Lisa Vivi no bairro, o teu sorriso bem raro Oh baby, tu olhar extravagante, parece imutante Bem, ninguém duvida que és do meu Tua companhia faz-me bem sorte Conheci-te antes dos meus dias Quero felicidade, pode mudar minha idade Fico feliz por ter-te aqui como meu king Toda minha vida vou dedicar só para ti A umbrella, passa o sol ou chuva Ele põe-me no mundo, sou dele Sem precisar ser número um A umbrella, passa o sol ou chuva Ele põe-me no mundo, sou dele Sem precisar ser número um Finalmente e ultimamente Percebi que faz minha mente Oh mulher, tu és o meu quadro Eis-me aqui, já percebi que minha vida Tá ligada a ti, tá ligada a ti Por estar contigo Foram troféus que eu ganhei Putas do meu lado Me sinto mimado Já não restam dúvidas Já não restam dúvidas Que és o que eu queria Oh mulher, és o meu ponto fraco A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número um A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número um A umbrella, passa o sol ou chuva Ele põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número um A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número um A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Vivi no bairro O teu sorriso bem raro Oh baby, tu olhar extravagante Parece imutante Bem, ninguém duvida que és do meu Tua companhia faz-me Bem sorte, conheci-te antes Dos meus dias Que a felicidade Põe-me no mundo, sou dela A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Fica feliz por ter-te aqui Como meu king Toda minha vida vou dedicar, sou para ti A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número um A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sempre precisa ser número um Finalmente e ultimamente Percebi que faz minha mente Oh mulher, tu és o meu quadril Eis-me aqui Já percebi que minha vida Tá ligada a ti Tá ligada a ti Por tá contigo Foram troféus que eu ganhei Por trás do meu lado Me sinto mimado Já não restam duvidas Que és o que eu queria Oh mulher, és o meu ponto fraco A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número A umbrella, faça o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número um A umbrella, faça o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela Sem precisar ser número A umbrella, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela E, passa o sol ou chuva Ela põe-me no mundo, sou dela E, passa a ti